Juntei minha voz com dez cordas Estrela que raio no céu, vento que arranca chapéu É amor que laça a piã Ei, viola, você é trilha sonora A canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Ei, viola, você é trilha sonora A canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Obra de um grande autor E bom sonhador que eu sou Dei asas à imaginação Quando o seu olhar brilhou Chegou o pronto essa canção História de amor que deu certo Oásis em pleno deserto Assim quando Deus põe a mão Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Obra de um grande autor